Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre a unboxing da caixinha mensal, como fazemos aqui todos os meses e hoje vamos fazer a unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic e hoje vamos fazer a do mês de maio, que é esta, caixa cor de laranja vamos falar um bocadinho sobre os produtos que vêm cá dentro, se é boa, se não é e portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, vamos começar por abrir a caixinha, que este mês é toda cor de laranja, como já vos mostrei e a frase deste mês é Confidence is the ultimate shield portanto a confiança é a defesa, tipo, a melhor defesa sim, a minha tradução básica depois traz a L e traz este mini livrete que fala um bocadinho sobre os produtos que estão na Beauty Box e faz tipo um sneak peek, portanto a dizer um produto que vai na caixinha do próximo mês e diz que o próximo mês vai trazer um produto da marca Bio Effect e é o Egg F Serum bem, anyways, eu vou pôr isto aqui de lado porque eu gosto sempre de, conforme vou mostrando os produtos ir lendo mais ou menos o que é que é, o que eles dizem que fazem portanto, vamos então abrir o papelito e, como sempre, traz seis produtos e eu vou começar por pegar, já agora, só para verem traz assim, seis produtos o primeiro que eu pego é este da marca Skin Chemists London e é as Rose Illuminating Glow Hydrogel High Pads e então, o que é que aqui diz o nosso livrete super útil diz-nos então que estes pads, portanto estas máscaras em forma de pad para debaixo dos olhos que hidratam e refrescam a pele delicada debaixo dos olhos enriquecidos com ultra hidratante ácido hilerónico e antioxidantes poderosos vão ajudar a levantar, portanto, o lift portanto, vão ajudar com a firmeza tonificar e iluminar a zona debaixo dos olhos para um ar mais acordado perfeito para olhos cansados e para tratar pequenas e finas linhas e rugas à volta da área e diz-se para usar durante 10-15 minutos eu creio que isto traz apenas um para cada olho portanto, é uma utilização só e pronto, não há grande coisa mais que se possa dizer sobre máscaras em pads para debaixo dos olhos eu já estou a estragar o packaging todo mas eu queria só mesmo ver se traz um para cada olho exato, vem assim, pronto dois pads em gel cor-de-rosa um para cada olho é ok é ok diz aqui o preço que estranho mês passado ah, está aqui então isto, o valor destes pads é 6 libras e 99 cêntimos ok, pronto next temos um produto da marca Vela a marca do cabelo que acho que toda a gente conhece a Vela a Vela está tipo deve ser das marcas mais antigas pelo menos que eu me lembro é tipo das marcas mais antigas de cabelo então traz um produto de 30 ml e é o Nutri-Inrich com goji berry para deep nourishment portanto, hidratação nutrição intensa e é uma máscara e então o que é que a nossa o nosso livreiro tem aqui a dizer ah, 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 ah então, diz que isto vale 2, 2 libras e 78 cêntimos é um bocado pouco e diz que ajuda portanto, com madeixas danificadas e muito, muito secas dá uma nova vida ao nosso cabelo com um complexo nutri-hidratante esta máscara condicionadora super hidratante contém vitamina E para hidratar cada fio de cabelo um essencial para quem vive na cidade esta máscara protege do stress e o freeze portanto making sure certificando-se que o cabelo está revitalizado e vibrante pronto isto é super pequeno atenção para quem tem um cabelo grande como o meu se quiserem utilizar tipo em quase todo o cabelo isto deve dar para ir para uma ou duas vezes portanto acho que podiam ter feito melhor mas vá tudo bem tudo bem o próximo produto é o primeiro produto de full size quer dizer isto é produto de full size mas isto não é uma caixa com vários portanto eu não sei se é de considerar isto o produto de full size bem vamos pôr isto como full size bem não sei ok moving on produto de full size o primeiro é da marca Mello Cosmetics e é um lápis de lábios este é no tom área e por acaso tenho um batom da Mello Cosmetics que até venho numa caixinha também destas da Lufantastic já há algum tempo e gosto imenso portanto espero que a fórmula de lápis de lábios seja tão boa como os batons aqui diz apenas que defino os lábios para portanto uma fórmula suave em gel uma fórmula que desliza com muita naturalidade e tem um acabamento matte pronto muito bem isto é no valor de 10,50€ é o primeiro produto inteiro que temos na caixinha e pelo que me parece a mim pelo que eu estou a olhar aqui é o único portanto esta é uma caixa pobre em tamanhos grandes ou produtos vá que nos dê uma experiência durante mais tempo vá enfim o próximo produto é de uma marca que eu nunca vi que é creio eu Avant não dá para ver daí acho eu esta marca é Avant vamos já agora vou confirmar Avant sim então diz que é o é melhor ler aqui porque isto está tão espaçado que até me está a fazer confusão ler então diz que é um antioxidante um creme antioxidante retexturizador com ácido hialurónico de 8 horas diz que é um então mas é um creme ou é um serum ok é um serum peço desculpa então diz para redescubrir a luminosidade e a juventude da nossa pele com este serum intensivo que protege dos fatores externos enquanto ajuda com os sinais de idade é hidratante nutre a pele e combate imperfeições deixando a pele muito radiante e hidratada ácido hialurónico hidrata a pele faz aquele efeito plump e o ácido lipólico tem propriedades antioxidantes que melhoram com a textura da pele e a barreira de proteção da pele e diz que este vale 89 libras isto é full size é 30 ml realmente os serum costumam ser 30 a 50 ml mas isto vale 89 libras meu Deus será? tem-me está a gostar a acreditar diz aqui então diz aqui uma coisa se tiver é o tip portanto a dica do editor diz que se tem pele oleosa sugerimos usar isto em vez de um creme hidratante portanto cheira-me a mim que isto é um daqueles produtos que é tão intenso que depois aplico o creme hidratante por cima vou ficar melhor de pele oleosa isto para mim por exemplo é muito bom dizer esta esta dica porque eu especificamente tenho pele oleosa portanto é sempre bom saber ok 89 libras não estava à espera desta agora obviamente por causa deste deste preço eu estou mega curiosa para experimentar isto mas parece-me muito bem sinceramente acho que não parece uma embalagem de serum normalmente os serum costumam ser em pump ou então mais compridinhos mas pronto se for um serum 39 libras parece-me muito bem very nice então sobram dois produtos um deles de uma marca que também já saiu aqui algumas vezes na caixinha da Look Fantastic e eu lembro especificamente que o batom de lábios portanto era tipo bálsamo de lábios não estou em erro desta marca da Polar eu adorei e acabei com ele num instantinho e portanto houve outro produto qualquer que eu utilizei mas que não achei que era maravilhoso mas o produto de lábios eu gostei e lembro-me perfeitamente de gostar e então agora temos também da marca Polar eu adoro os packagings desta marca não sei porquê é sempre muito giro não sei é muito apelativo para mim diz então que isto é o creme Northern Light portanto luz do norte se formos traduzir diz que revela pele perfeita radiante com poderes das oliveiras da Sibéria tem 108 elementos bioativos e alta concentração de vitamina C tem propriedades também antioxidantes protege a pele e combina 100% de isto é um ingrediente que eu acho que toda a marca tem portanto combina 100% de berry extracts portanto tipo frutos vermelhos polares portanto no creme para ajudar a regenerar as células este produto vale isto é de quantos mililitros deixando-me lá ver 25 mililitros portanto este não é full size de todo mas é um bom também os cremes normalmente são tipo 30 a 50 mililitros portanto se estamos a contar com um creme de 50 mililitros é metade de um creme portanto é muito muito bom e diz que vale 17 libras e meio gosto muito isto para viagem dá jeito e não é a mim inerva-me profundamente eu não sei quanto a vós mas a mim inerva-me profundamente quando vem um creme tipo de 7 mililitros ou de 5 mililitros que é literalmente uma utilização e mais uma porcaria para reciclar é desnecessário mais vale vir tipo não sei mais vale vir ou então mais vale vir maior menos produtos e maiores porque nem dá para fazermos uma grande não dá para fazermos um grande teste ao produto nem dá para termos uma ideia tão tão consistente assim com uma utilização ou duas de produto e sinceramente é um desperdício pronto no entanto este aqui é exatamente o oposto disso por isso é que eu me lembrei de dizer este à parte 25 mililitros é bastante bom é meio creme portanto está maravilhoso e por fim temos um produto que eu acho que se funcionar eu vou adorar que é um produto para autobronzear e eu sou uma grande uma grande fã de autobronzeador aliás estou com o autobronzeador agora na minha pele estas luzes não fazem justiça mas está fixe e neste momento também estou a dispersar pronto isto para dizer então que veio um produto de autobronzeador e eu adoro produtos de autobronzeadores e o meu autobronzeador de rosto favorito foi descoberto foi descoberto numa caixinha de look fantastic uma das primeiras já há muito, muito tempo pelo menos há uns 2 anos ou mais e portanto eu fico sempre muito contente por descobrir produtos autobronzeadores novos principalmente marcas que eu não conheço porque depois pode acontecer como aconteceu com o meu James Redd que foi uma agradável surpresa então sem devagar muito mais temos aqui um produto de 30 mililitros e este diz que é para o corpo será? é corpo ok 30 mililitros para o corpo isto é aquilo que eu estava a dizer vai dar para uma utilização porque se eu quiser usar no meu corpo inteiro vai ser uma utilização 30 mililitros quer dizer se não vai ser uma vai ser tipo duas então este é o Mine 10 3 em 1 portanto autobronzeador em loção gradual e disto dá um glow muito normal muito normal um glow muito gradual à pele com esta loção uma fórmula nada pegajosa esta loção vai criando um aspecto natural e muito luminoso rico em produtos naturais de autobronzeador multivitaminas e aloe vera este autobronzeador para além de bronzear hidrata e ajuda a estender o prolongamento de um portanto ajuda com autobronzeador ou com bronze dur mais tempo e ajuda com a pele seca também diz ele aqui e diz aqui também na tip na dica do editor eu gosto sempre de ver estas coisas às vezes não é muito útil neste caso no caso do creme deste aqui do serum aliás era super útil porque malta de pele oleosa como eu dá jeito de saber estas coisas e neste caso também é fixe porque diz se tem a pele muito muito clara e se nunca experimentou autobronzeador not me que eu sou o tipo I love para experimentar este produto misturar um bocadinho com o nosso hidratante corporal misturar um bocadinho do hidratante corporal com isto e começar a habituar-se à coisa de autobronzear e ver os resultados naturais que ele começa a ter só a misturar um bocadinho com o creme hidratante e pronto estes são os produtos da caixinha deste mês no geral acho que já tivemos caixinhas melhores honestamente não que eu tenha tipo descostado mas acho que já tivemos caixas melhores não há assim um produto que eu esteja mesmo este que é super caro não há assim nenhum produto que eu tenha aberto a caixa e tenha dito oh meu Deus finalmente vou poder experimentar este produto ou oh meu Deus que bom negócio sei lá pronto vamos te explicar se calhar se calhar para muita gente a coisa até está muito bem conseguida para mim eu acho que foi uma caixinha bastante fraquinha e acho que deve ter sido para aí a mais fraquinha deste ano 2019 mas pronto isto é mesmo assim há meses em que temos produtos maravilhosos houve um mês há pouco tempo aí há 2 ou 3 meses que foi uma das que eu mais gostei até hoje mas há meses assim que eu acho que pronto são produtos que é sempre giro experimentar eu gosto destas caixinhas e eu continuo a comprá-las ano após ano porque eu gosto literalmente de continuar a experimentar produtos novos pronto e é assim que eu também descubro coisas novas no entanto acho que acho que já tivemos caixas um bocado melhores a do mês passado também não foi tipo a melhor de sempre mas achei ainda assim que foi melhor do que esta mas pronto espero que tenham gostado do vídeo quem recebe esta caixinha quer que me digam em baixo nos comentários se concordam comigo ou se não e se já experimentaram algum destes produtos ou não digam-me o que é que acharam nos comentários em baixo vamos falar um bocadinho sobre a caixinha do mês de lei como fazemos todos os meses espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever para que há o canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo